Aumenta o som galera, é o novo sucesso da Dona Leonádia e a banda DPA Simbora, solta o som bebê Aumenta o som, pois eu vou brilhar Nasci pra ativar, nada vai me parar Não tem pista batizada, nem vingança planejada Capaz de sabotar o meu talento, estou aqui Este é o meu momento Aumenta o som, pois eu vou brilhar Nasci pra ativar, nada vai me parar Hoje é dia de festa, ela vai arrasar Subir nesse barco e emocionar Para o seu fã flui, ela vai cantar sem parar Aumenta o som, pois ela vai brilhar Nasci pra ativar, nada vai me parar E se pensa que pode me aprontar com a minha voz E escapara pros olhos, pois quando menos esperar Aumenta o som, pois ela vai brilhar Nasci pra ativar, nada vai me parar Aumenta o som, pois eu vou brilhar Nasci pra ativar, nada vai me parar Eita, nada vai me parar Muito bem, muito bem Muito bem Mandou bem, dona Lucas Mandou bem, hein? Mandou bem, hein? Mandou bem, hein? É